Eu vi que existem boas oportunidades agora aqui no Brasil e oportunidades para quem quer comprar uma moto, quem quer comprar uma moto seja de baixa cilindrada, eu vou dar algumas opções de motos de baixa cilindrada e motos de alta cilindrada, tá? Isso não é propaganda, tá? Algumas promoções que eu vou mostrar aqui são de patrocinadores e outras não são de patrocinadores. Então não entendam isso como publi nem algo direcionado, é simplesmente uma coincidência, tá? Prometo a vocês, porque eu pensei em fazer uma live focada em apresentar promoções, que hoje a indústria chama promoções bônus, né? Quando você olhar assim, bônus, bônus de 5 mil reais, bônus do baralho, é desconto. Bônus é porque o marketing é tão canalha e a indústria é tão canalha que eles mudam o nome de desconto para bônus, né? E também não falam que baixou o preço, é bônus, tá? Então eles não baixam o preço, eles dão bônus o ano inteiro, mas não dizem que baixou o preço. Por quê? Porque se baixar o preço, abre precedente, então eles dão bônus. Então leia-se desconto. Então eu achei dois patrocinadores meus e um não é patrocinador, mas é uma empresa que eu gosto demais. E eu decidi fazer essa live aqui somente no intuito de tentar apresentar algumas promoções. Sendo que tentei procurar na BMW do Brasil Motorrad, que já foi patrocinadora minha aqui, não achei, tá? Pelo menos oficial da BMW Motorrad. Pode ser que na sua cidade ou concessionário faça alguma promoção. Mas o que eu olhei no site não tem uma promoção, pelo menos no site, tá, gente? Aí pode ser que tenha alguma promoção em alguma outra rede social, mas seria um erro dessas empresas não colocar no site oficial e só disponibilizar em redes sociais específicas. Então eu não achei. Se um de vocês que estiver me assistindo agora encontrar, pode me mandar aqui no WhatsApp agora que eu vou publicar, tá? Mas eu só achei três montadoras com promoções. Infelizmente. Olhei na Triumph. A Triumph, ela só se limita a fazer plano select, tipo plano select da BMW, que eles chamam plano select, né? Que você dá uma entrada pequena, 30%, divide em 24 meses e depois você paga 30%, 24 meses depois com a opção de recompra. A Triumph, ela tem um plano parecido, mas não é promoção, tá? Isso não é promoção. Isso é um plano facilitado de financiamento. Então isso não é promoção. Mas eu achei três empresas, sendo que duas são meus patrocinadores, que é a Suzuki, a Hauju e a Kawasaki. Só achei nessas empresas. Toda a linha On Road 2022 com bônus à vista de 5 mil reais. Ou seja, desconto de 5 mil reais mais emplacamento 2022 total. Obviamente, né? Acabou 2022, então eles vão dar 2022. Mas como você vai pegar aí, eu acho que agora no final do ano, eu acho que você consegue pagar até o final do ano que vem. Então vale a pena. Obviamente. Então emplacamento 2022 grátis. E bônus de 5 mil reais. Desconto de 5 mil reais em toda a linha On Road. E já já eu vou mostrar as motos, tá? E é só até o dia 20 de dezembro. A promoção é do dia 5 ao dia 20. Eu vou começar aqui então. Depois eu vou nas outras. Então tá aqui. Na compra de uma motocicleta Kawasaki da linha On Road. Modelo 2022. De 5 a 20 de dezembro de 2022. O comprador poderá usufruir dos seguintes benefícios não cumulativos em outras promoções. Bônus para pagamento à vista. De 5 mil reais. Pagamento à vista. Frete máximo variável de acordo com o Estado. A unidade federativa. Incluso nesta promoção. E mais. O emplacamento total 2022. E ele tá dizendo aqui que o processo será intermediado pelo concessionário. Sem nenhum ônus para o cliente. E contempla. Emplacamento do DPVAT. Licenciamento. Lacração e IPVA 2022. Promoção válida de 5 de dezembro de 2022 a 20 de dezembro de 2022. Ou até o término dos estoques. Estoque de 15 unidades. Processo intermediado pelo concessionário. Tá bom. Então é isso mesmo. É por concessionário. Estoque de 15 unidades por concessionário. Foi o que eu entendi aqui no texto. Quantidade limitada. Consulte e disponibilidade na concessionária autorizada mais próxima. Então deve ser 15 unidades por concessionário. Ver modelos da promoção. Então tá aqui. Ninja 400. Ninja 650. Z400. Z650. Z900. Z1000. Z900RS. Verses 1000. Vulcan 650S. Então a Verses 650 não está. Que engraçado Kawasaki. É que vocês não estão conseguindo vender. Entregar muita Verses 650 não né Kawasaki. Então vocês pegaram motos que já estão no estoque de vocês né. Tá bom. Engraçado né. Não botaram a Verses. A Verses nova. Porque eles estão com dificuldade de entregar a Verses. Que baralho hein Kawasaki. Dessa vez vocês cagaram no pau. E o Kawasaki cagou no pau bonito. Todas são excelentes tá gente. Uma oportunidade máxima. Massa. E legal mesmo. Agora é pagamento à vista. E aí quais são as dicas que eu dou pra você nesse caso. Fazer um consignado. Um empréstimo consignado com o banco que você tem relação. Que você recebe seu salário. Enfim. Você pega o valor. Pega o consignado no banco. Paga à vista. E aí você vai ter uma taxa de juros menor. Ou. Que é uma coisa realmente difícil para o brasileiro comum. Passar no cartão de crédito né. Pegar uma parte. Paga. Metade. Ou o que quer que seja. E divide o restante no cartão de crédito. Que a moto não. Que vai ser com uma vista mesmo né. Compra à vista. A moto inclusive já sai no seu nome. O consignado também. Agora se você financiar. Você não ganha esse bônus. Pelo que eu vi aqui. É só para pagamento à vista. Então tá aqui. E o pênalti na minha opinião. É a VESA 650. Que curiosamente. A Kawasaki não colocou aqui nessa promoção. Engraçado né Kawasaki. Vocês não querem vender essa moto. Na realidade não é que não querem vender né. Vocês estão incapacitados né. De vender. Vocês não estão conseguindo trazer essa moto para cá. E aí vamos. Um concorrente. Vamos para um concorrente direto da Kawasaki. Em relação às motos. Que é a Suzuki do Brasil. Do nosso querido Joca. Né. João Toledo. E aí Joca. E Joca botou para lascar. O Joca se retou. Se retou mesmo. Porque fez isso aqui ó. Olha o que que Joca fez. Ofertas em praticamente toda a linha Suzuki ó. Válido até 31 de dezembro. Vamos ver então aqui. Essa promoção. Bora olhar aqui. Joca enlouqueceu hein. O Joca endoidou. Mais ainda. E tá aqui ó. E aí galera. São os preços do Joca né. Vocês sabem. Mas tem bônus. Então vamos lá. De 117.990. Por 109.900. Essa aqui é a GSX-R1000R. 8.090 reais de desconto. A outra aqui é a Vestrom 1050. Essa moto é cabriocrática. Maravilhosa. Eu posso dizer tranquilamente. Maravilhosa. Ela merecia mais eletrônica. Mas sinceramente. Ela entrega tudo que a gente precisa mesmo de eletrônica. Ela tem o necessário. O preço podia ser bem mais baixo. Mas é uma moto espetacular tá gente. Não quebra. De 85.990 por 80.990. 5.000 reais de desconto. Galera ó. Por mais que a gente tenha raiva dos preços que a Suzuki coloca aqui no Brasil. São 5.000 reais de desconto pra uma moto excelente. Então pra você que tava aí buscando o momento pra comprar uma Vestrom 1050 XT. É o momento tá amiguinho. É o momento. 5.000 reais de bônus. Vestrom 650 XT. Aí agora vem. Agora que o bicho pega. Porque a Kawasaki. Ela tem a Z. A Vestrom 650. Que tá muito melhor do que a Vestrom tá. Mas se eu não me engano. Ela vai bater quase o mesmo valor da Vestrom. Então a Vestrom que tava por 58.905. Cai pra 55.905. Com 3.000 reais de bônus. Então ela vai ficar aí páreo páreo com a Kawasaki Vestrom 650. Só que tem pronta entrega tá. Kawasaki Vestrom 650. Dependendo de onde você for comprar. Não tem pra pronta entrega. Kawasaki tá com problema pra vender essas motos no Brasil. Eles não tão conseguindo entregar algumas motos. Com certeza a Kawasaki Vest 650 2023. Tá mais interessante do que a Vestrom. Mas gente. Eu como proprietário de uma Vestrom. Eu digo pra vocês. Essa moto ela não quebra. Ela não quebra. Se você quer uma moto aí que vai te levar ao ponto A, ao ponto B. Viagem, o que quer que seja. Ela não quebra. Claro. Você fazendo as manutenções preventivas. Essa moto é uma das motos mais confiáveis do mercado. Global tá. Eu tô falando do mundo. Não dá dor de cabeça nenhuma. E é uma moto confortável. Dá pra você viajar. Uma moto incrível. O preço tá. Realmente tá um preço muito alto. Mas. Agora com esse bônus. É uma boa oportunidade pra você pegar essa moto aí. No valor de R$ 55.905. Vestrom 650. GSX-S1000. De R$ 73.000 por R$ 69.900. R$ 3.100 de bônus. Tá bom? E. GSX-S750. Eu gosto muito dessa moto. É uma moto que tem um custo-benefício legal. De R$ 57.950. Por R$ 54.950. R$ 3.000 de bônus. Tá bom? Todas elas, gente. Suzuki. Não quebra. É. Entrega o básico pra você realmente usar. E não tem nenhuma eletrônica que você. Pô. Eu não vou usar esse negócio. Não. A Suzuki é uma moto realmente básica. E entrega exatamente o que você precisa. Agora aqui no Brasil os preços são realmente fora da caixinha. Mas essa é a oportunidade pra você que quer comprar a Suzuki. Não tô fazendo propaganda, tá gente? Tanto que eu falei de Kawasaki. Eu tô mostrando empresas que é de forma nacional tem promoções. E não localizado em uma concessionária ou outra. Enfim. Aí aqui tá falando de planos, né? As ofertas de financiamento. Então é o seguinte. Eu vou mostrar aqui algumas formas aqui de financiamento. Valor público de 73 mil. E aí no financiamento você vai dar 60% de entrada e dividir em 23 vezes de 913. Tá? E aí você no final vai dar essa parcela aqui, ó. É pau, viu gente? Parcela balão que é isso aqui. Ó, enfim. Não vou mostrar nem isso aqui. Porque isso aqui... Eu não quero nem dar ideia pros malucos de plantão pra fazer isso aqui. Não faça isso aqui não, tá gente? Isso aqui é... É fazer pacto com o demônio, tá? Tenta pagar à vista, tá? Ou financiar o mínimo possível. Tá aí promoção da Suzuki. A próxima... E só pra gente fechar, porque eu só consegui achar essas três, tá? Infelizmente eu só consegui achar essas três. Próxima é a Raul Ju. Que voltou a fazer promoção. Eu achava que os caras não iam fazer promoção. E ontem, a minha queridíssima Nakamura. Um beijo, Melissa Nakamura. Recebi a jaqueta Nakamura. Ô, meu Deus. Agora pegou, viu? Funcionou. Quer ver? Ó, vou... Deixa eu só cortar pra cá pra mostrar pra vocês. Pera aí. Eu vou dar agora de biozinho, né? Gabriel Bimotoca. Olha! Tô todo apertadinho aqui Nakamura, ó. Olha! Agora tô todo apertadinho, ó. Recebi a jaqueta. Agora fechou, viu, fia? Tá aí, ó. Ó, fechou. Até em cima, ó. Recebi a jaqueta corta-vento da Suzuki. Tá? Eu esqueci de botar na hora que eu falei da Suzuki. Mas a Nakamura mandou outra. Ô, fia! Beijo, Nakamura. Sua linda, viu? Um beijo recebi. Tá aqui, ó. A jaqueta da Suzuki, ó. Aí, ó. Tá até legal, viu, Nakamura? Nakamura fechou, pelo menos. A barriga fechou. Entendeu? E aqui foi o tamanho... Acho que... XG. Tá bom? E deu. Deu. Agora tô mais magrinho. Eu tô slim. Deu tudo certo, Nakamura. Tá aí. Vamos lá. How do you? E promoção. Vamos lá. E os caras voltaram pra promoção. Eu pensava que tinha terminado a promoção. Então, vamos lá. Recebi aqui um e-mail da Nakamura me falando que os modelos NK150, DK160, DK160, DK150, Chopper Road e Linde 125 estão com R$ 1.000,00 de desconto mais emplacamento grátis ou seguro grátis. Caso o cliente escolha a opção de R$ 1.000,00 de desconto mais o emplacamento gratuito, terá um desconto no valor total da motocicleta e ganha o emplacamento total grátis. Ou o cliente pode preferir o seguro grátis. Olha que legal, gente. Isso é raudio, tá? Pode escolher o seguro grátis. Ganha um ano de seguro através da Suhai seguradora com cobertura de furto e roubo. E é exclusivo para os modelos desta campanha. Presta atenção, miséria. Olha só. NK150, DK160, DK150, Chopper Road e Linde 125. Além destes modelos, a Master Ride também está com desconto de R$ 1.000,00. Olha. Rapaz. É isso. Essas promoções aí que eu encontrei, infelizmente não achei mais nenhuma outra montadora. Olha como eu estou bonito aqui. Eu vou ter que tirar isso aqui, senão eu vou morrer. Se bem que não é frio não, mas... Enfim, fico pensando no calor. Mas daqui a pouquinho eu tiro. Então eu fiquei feliz, porque eu achava que não ia ter promoção para as motos de menor cilindrada, as de baixa cilindrada da Suzuki, da Hauju no caso. E eles voltaram. Então para vocês verem como o final do ano pode ser um momento de oportunidade para você. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.